Bom dia! Começando mais um vlogzinho, estamos aqui na Chapada dos Guimarães, é a mesma cidadezinha que a gente veio o ano passado, que eu gravei pra vocês. Meu Laurinho, olha como meu irmãozinho cresceu, gente, do ano passado pra cá, todo chique de óculos. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa cidade de Chapada dos Guimarães, que é lindo. Aí vamos passear aqui na praça, vamos tomar um cafezinho, já é meio-dia, a gente veio mais tarde hoje, tava bem cansada de ontem à noite, e também vamos lá no Mirante. Cadê o chapéu da senhora esqueceu de trazer? E vamos no Mirante tirar foco naquele morro, e depois vamos no restaurante Morro dos Ventos almoçar lá, galinha com arroz ou carne seca, vamos ver o que a gente vai comer. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês e acompanhem esse vlog lindo. Aqui é uma lojinha que tem bastante redes, são feitas por artesões aqui da Chapada, né? Muito lindinho, ó esses vestidos. Eu gostei desse azul, eu amo vestido, né, gente? Olha esse grandão aqui também. As bonequinhas de pano. Amei! Cadê o chapéu da senhora, mãe? Era pra ter trazido. Onde que é esse aí? 38. Quer um? É o bordado à mão, ó. Pega um aí. Não, é esse mesmo. Eu achei lindo esse vermelho. Esse aqui? Mas esse, é, o outro, mas esse outro combina com mais coisa, que isso daí de bolinha não vai combinar com tudo, tudo. Mas esse aqui? Aquele lá. Será, mãe? Fio 38 mesmo? Não, é 38. Que barato. Eu achei barato. Esse de palha? O que que é esse? Todo encardido. Não, parece que acabou de sair da pintura. O Tucano tá bem... Olha, a área azul tá bonita, né? O Tucano tá lindo. Não é em casa, mas por exemplo, eu ajudo. Então vai, ó. Tá. Vai, isso. Tá na área de cara? Olha os quatro do meio que você dá pra cima. Olha os quatro do meio que você dá pra cima. A gente ama esse lugar. Todo ano a gente vem aqui. Ó, pegamos um cappuccino gelado, um café expresso e um pãozinho de queijo. O quê? É gostoso. Experimenta aí. Vai tomar, mãe. Vocês já deviam colocar aqui no lugar, né? Vai. Cappuccino gelado. Não é milkshake, não. É café. Já é. Não vira. Já via, Laurinha. Gostou? Gostoso, né? Tendo falta do meu ice latte aqui, né, gente? Do nosso café de gelado com creme. O que foi o que não tem aqui no Brasil. Vamos ver. Hum, muito bom. Muito bom. Amei. Essa aqui é a praça da Chapada. Que estava em reforma, mas não mudou muita coisa não, né, pai? Gostou? É, estava meio feio. Não tinha muito banco não. Para estar mais arrumadinho. Olha, colocaram um brinquedinho aqui para as crianças na praça. Estou gravando. Estou gravando. Vou tirar uma foto. Essa aqui é a igreja da Chapada, que é um ponto turístico daqui, né? Igreja Santana do Santíssimo Sacramento. Gente, chegamos aqui no mirante da Chapada dos Guimarães. E hoje o dia está bem bonito. Choveu já um pouquinho no caminho. A gente caminha um pouquinho. Uns três minutinhos de caminhada só. E olha só que lindo. Olha a minha mãe. Ela ama vir aqui. Eu amo, gente. É um dos meus lugares favoritos no mundo. É a Chapada dos Guimarães. Sempre vim aqui com os meus amigos. Vim aqui tirar foto. A gente vinha nas cachoeiras. E eu amo muito aqui. Eu sinto muita falta desse lugar. Então, toda vez que eu venho visitar a minha família aqui no Brasil, a gente vem aqui só passear e apreciar a vista. Porque é muito lindo, gente. Parece que a gente está em cima, literalmente, em cima das nuvens. Eita, a sessão de fotos, né? Olha lá, olha lá. De chapéu, de bolsa, de bíblia. Óculos. Olha lá. Pode ir lá, né? Hã? Não é perigoso ir lá, não? Não. Olha, que lindo. Maurinho, se arrume para tirar foto. Vamos? Então, tá. Tchau. Gente, parece que vocês estão num fundo falso. Que lindo. Hoje a vista está tão limpa assim, ó. O céu está tão limpinho. Olha só. Não parece que é um fundo falso? Olha, gente. Que coisa linda. Olha. 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 Lindo, né? Tiramos muitas fotos E agora a gente vai pra onde? Pra casa Vamos pro Morro dos Ventos Almoçar Vamos lá Chegou, vamos comer galinhada Uma beijão Levantou, por quê? Olha lá, gente, comeu, dormiu Satisfeito? Quer sobremesa? Ah, você tá cheio, não quer sobremesa, né? Como tem casamento, tá bem cheio E também bastante visitantes, ó A gente sempre senta ali naquele quiosque, tá cheio de gente Aí o Laurinho pegou aquela cadeira pra gente Feita de árvore Já almoçamos ali no restaurante Uma delícia, gente Glória a Deus por tudo E o casamento vai ser lindo, gente Olha isso Muito lindo, lindo, lindo Eu amo esse lugar Isso aqui vai ser Nossa área de piquenique Dessa vez Que travesseiro em sol A moça saiu daqui E aí eu corri pra pegar nosso lugar Aí, ó Que é mais gostoso, ó Gente, por favor Que travesseiro em sol Olha isso, gente Olha isso, gente